Boa noite, foi hoje às 5 da tarde a missa de sétimo dia do cabo Pilate, policial militar assassinado em São Bernardo do Campo na sexta-feira passada. O PM estava há 22 anos na corporação. A polícia não tem culpa do que acontece, a culpa é do governo. Quem puxa o gatilho, quem matou meu marido não foi esse bandido, mas foi o Estado. Ele puxou esse gatilho. O desabafo é da mulher do PM, Marco Pilate, morto em São Bernardo do Campo há exatamente uma semana. O policial foi assassinado por bandidos que provavelmente tentaram roubar a moto dele. A câmera de segurança de uma empresa registrou a perseguição ao policial e a fuga dos assassinos. Mas a revolta dela e da filha de 20 anos não é contra os criminosos. Acho que o governo tem a possibilidade de fazer algo melhor por essas pessoas que são carentes, que estão ali, sabe, necessitando. Eu não tenho medo do bandido, eu tenho medo do sistema, eu tenho medo do governo. O cabo Pilate trabalhou durante 22 anos na polícia. Ali se conta que o marido amava a profissão, que nunca precisou matar um bandido. Usava a farda para tentar resgatar vidas. Ele dizia que a polícia não foi feita para matar. A polícia foi feita para resgatar a vida, né? E essa era a missão dele. E o modo de ele protestar contra esse governo, contra esse sistema, era isso. Fazer essa parte social que ele fazia, sabe, conversando com os adolescentes. Ele dava aula numa instituição de jiu-jitsu que ele adorava. Ali se contou também que no dia 1º deste mês, um dia antes da morte do marido, houve uma reunião do comando da PM com a corporação para falar sobre os atentados contra policiais. Ela disse que Marco voltou para casa chateado com o que ouviu nesse encontro. Era uma reunião no batalhão e disseram que só estavam morrendo bandidos, policiais envolvidos com bandidos. E quando ele chegou em casa à noite, que ele veio conversar comigo, ele falou assim, sabe, não está morrendo só a polícia envolvida com o crime. Está morrendo muito polícia honesto. E muitos deles eram meus amigos, sabe? Então não procede isso. E eu vi as lágrimas pela primeira vez caindo dos olhos do meu marido. Eu posso garantir que meu marido não estava envolvido com nenhum crime, porque se ele estivesse envolvido em crime, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria com medo de sair na rua, eu estaria com medo de ficar na minha casa, eu estaria, sabe, eu não estaria dando a minha cara a tapa. Daniela só tem boas lembranças do pai. Falar sobre ele ainda é muito difícil, mas ela trouxe por escrito uma mensagem. Meu pai era um defensor da vida. Não podia ouvir alguém falar em pena de morte que logo se opunha. Este foi o maior legado que ele me deixou. Tanto que durante 22 anos, mesmo acompanhado de uma arma e uma farda, nunca se prevaleceu disso. Sua maior arma foi os seus princípios, principalmente de amor ao próximo. Só espero que ninguém mais passe, ninguém mais pague o preço que eu e minha família pagamos. A Secretaria de Segurança Pública informou que lamenta a morte do Cabo Pilate e que o caso está sendo devidamente investigado. Diz ainda que tanto a Polícia Civil como a PM estão trabalhando intensamente para apurar e esclarecer os homicídios de civis e policiais no Estado. Segundo a Secretaria, um exemplo disso é que até o momento, 170 suspeitos de ataques a PMs já foram identificados. E destes, 132 estão presos.